Rapaziada, vocês sempre ficam me pedindo daily vlog, daily vlog, daily vlog, daily vlog Eu não tenho conteúdo, pra ser sincero, pra fazer daily vlog assim, daily vlog todos os dias Eu consigo de vez em quando, quando tem algumas coisas especiais, né, compromissos legais e tal Só que aí o que eu decidi fazer? Eu vou fazer um daily vlog semanal Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar várias coisas que eu vou fazer durante a minha semana Pra vocês verem mais ou menos como é minha rotina Eu vou tentar mostrar mais ou menos Tem muita coisa que a gente nem consegue filmar Bom, já começou porque cabia, depois eu vim aqui pra baixo Pra narrar um vídeo que vai sair lá no canal principal, que tá muito bom, mano Que é um futebol de patins E essa é a minha estrutura aqui, mano, é que o estúdio tá uma merda, mas ó Merda Microfonão, tudo, tal, os arquivos, só tá uma zona, mas tá da hora Esse vídeo já tá lá no canal principal, vou deixar o link na descrição É sem dúvida nenhuma o vídeo mais engraçado que eu já narrei de futebol assim Né, a única parte foda desse vídeo foi os patins mesmo Que eu não tenho nem onde guardar Tá tudo lá no carro Olha como é que tá o porta-malas do carro Eu não tenho onde guardar isso aqui, ó Lotado de patins Não, e é uns patins que não dá nem pra doar, ó Ó o patins do goleiro, 44, mano Pronto, guardei Achei um gavetão aqui, ó Já era, tá porra, tá pesado Não, é fácil eu guardar as coisas aqui em casa Eu quase não compro porcaria O Wellington tá aí pra provar Né não, Wellington? O Wellington tá aí pra provar Né não, Wellington? Wellington? Segunda, geralmente é um dia que eu faço isso, ó Eu organizo toda a minha semana Falta pagar a conta Eu esqueci, hoje é dia 20 Vixe Maria, eu não paguei o condomínio Aí depois é expulso Aí não sabe por que é expulso Primeiro vlog da Beatriz Oi, tudo bem? Oi, fala oi Oi Fala papai Papai Olá galera Boa bola, tudo que fazer? Boa Boa jogou Boa Falando de futebol, eu não sei se vocês estão ligados Mas eu tô com um programa na RedeTV Toda quarta-feira, às 11h30 da noite É o Galera Esporte Clube Mano, é um programa de esporte Bem na pegada da internet, sabe? Tem vários desafios Tem um quadro lá que se chama Até Minha Mãe Faria Onde a gente leva as mães pra tentar chutar a bola E as mães passam vergonha Enfim, assiste que tá da hora e você vai curtir Deixa eu ver aí, hoje tem... Tá, Minha Mãe Faria Senhoras e senhores, estamos no ar Sejam bem-vindos ao LRFC Estamos no escuro, por que que aconteceu? A Luciana Chimenez Roubaram a luz, hein? Roubaram a luz do nosso estúdio Galera, lembrando que economizem Isso aqui é só uma iniciativa É uma iniciativa da Electrofalma Ô, meu garoto, vamos lá Grava um dito pro meu neto que ele te adora, cara Vamos agora Manda um abraço pro Brasil Opa, valeu, ué Esse aqui é o senhor? Volta lá Que isso, que peitinhos, hein? Nossa, que peitinho gostosa Parte baixa é melhor aí Opa! Aí, ó, ó o camarim dos meninos Não, hoje eu falei, vou gravar a Daily Vlog? Aí rechearam Vou gravar a Daily Vlog todo dia Bolinha São oito da manhã Eu tô comendo uma pizza Vamos gravar um áudio legal seu? Nunca tive um áudio seu em HD Fala papai Papai Fala mamãe Mamãe Vovó Vovó Imita o leão Vovó Nostalgia Não só nele Não só em mim Mas em você que tá assistindo também É, vamos dormir primeiro Vou levar lá pra dormir Ó aqui, ó O tanto de coisa nostálgica Que eu separei pro vídeo Vou gravar com essa camiseta da SEGA Porque o primeiro vídeo do Castanhari Que eu vi Foi um Nostalgia Sonic Em 2011 Tem o Pula Pirata Pirata Puta, isso aqui é demais, mano Aquele joguinho de pegar peixe Tá ligado? Aí na ponta do bastão tem um imã Isso aqui vai ser uma surpresa pro Castanhari Vamos ver a reação dele Tem Pirocóptero Pirocóptero grande do caralho Tá, porra Ele voa, hein Também tem isso aqui, ó Puta, isso aqui é demais, ó 9.999 jogos em um Brinque game Nem usei no vídeo Puta, também tem isso aqui, ó É um passarinho equilibrista Olha lá Isso aqui Isso aqui é física pura, mano Isso aqui não é só um brinquedo, não, ó Isso aqui é Porra Olha lá Matemática Física Equilibrismo Físiculturismo É tudo isso aqui, mano Isso aqui é lindo demais, mano Também teremos Beyblade Só que dessa vez eu comprei as Beyblade boas E uma arena Agora a arena Legal Olha essa arena aqui Caralho Quando eu era criança eu não tinha essas condições não, hein Porra Queria eu na época da escola chegar assim Ai, rapaziada Tá aqui minha arena no bagulho Quem vem? Pô, queria agradecer o Sami Demais A gente tava conversando sobre sinuca Aí eu falei Pô, em casa tá difícil de gravar Porque lá Minha filha dorme à noite e tal Muito barulho nas gravações Ele falou Meu Vem aqui Grava aqui Aí eu falei Eu quero pagar Ele falou Vai tomar no seu cu E ó O Sami Ele joga demais, mano Ele joga demais Ele tem O canal é seu? Não, tem o Invest News Que sou eu e o Doni E eu tenho o Instagram Porque eu sou muito tiozão Então eu entrei Depois Agora você vai me ajudar A você é um sucesso Qual que é essa roupa? Instagram é SamiDanoOficial E aqui também é do Doni Que tem o Doni Denútil O Doni que fez o Bake Off comigo O Doni é o cara mais aleatório do mundo Ele fazia o jornal hoje Aí ele fez o Bake Off Tem cachorros ali E agora tá fazendo um programa de reforma na SBT E aí tamo esperando o Castanhari Que atrasou O Maurinha Valeu Castanhari Obrigado Fudeu Oi Pepe Ó A terceira Eu tenho que ir Para o próximo O desafio O cara humilde É isso que eu gosto É mais um Se não castigo gravado Com sucesso Estou bêbado Mas obrigado Brasil Eu sou o cara que tá gravando um daily vlog Que não sabe gravar um daily vlog Esse inclusive vai ser o título do vídeo Eu não sei gravar um daily vlog Queria até parabenizar meu amigo Lucas Lira Porra Gente não Tem tanto assunto assim não Não tem coisa interessante dessa forma não Agora mesmo eu tô indo pra mais uma reunião Inclusive eu tava ouvindo o Spotify aqui Você abre o Spotify Parece que tá aberto o TikTok É as mesma música Como eu já tô falando de música Muita gente me pergunta das músicas do MC Rose Tem três músicas do MC Rose prontas Essa aqui ó É a mais antiga E grande parte das músicas do MC Rose Tem um contexto Essa é uma história de um cara Que ele arruma a namorada E ele já deixa claro pra ela Que nem adianta falar pra parar de beber Mas se ela quiser colar com ele É nóis Também tem essa aqui com o Lambaçaia Puta eu adoro o Lambaçaia Você que não conhece Procura no Spotify Lambaçaia Inclusive a gente gravou um sino castigo Só que a gente perdeu o último arquivo De tão bêbado que a gente tava Então a gente vai regravar E também vai gravar o clipe dessa música Pra mim essa é a melhor composição que eu já fiz É um cara contando a história Que ele ficou de ressaca Eu personifiquei a ressaca Como se fosse uma pessoa Você vai entender Ingrata 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 Um dia você me ama no outro Não sei me maltrata Ingrata 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 Qual é o nome dela? Prazer Ressaca Essa aqui é pro carnavão caralho A da Saveiro começa assim Você conhece esse toque Diretamente do Top Gear Tá vendo o ano é o caralho Eu ostendo o que me agrada Tô de Saveiro Laranja nas pistas Doze molas Juntos na cara Jogava bola na favela Soltava pipa em meias vieras Imposta na Saveiro Que hoje é dia de embrasar Sobe na caçamba Eu quero ver Bumbum pular Imposta na Saveiro Que hoje é dia de embrasar Sobe na caçamba Eu quero ver Bumbum pular Aí você me pergunta Mas Júlio Qual que é o seu objetivo Com o MC Rose? Você quer virar MC Memo? Qual que é? Eu só criei o MC Rose Porque eu não posso mais usar Músicas de terceiro No Youtube Tipo assim Na Copa C Rose A gente sempre colocava Música do Reginaldo Ross Garçom Aqui Nessa mesa de bar Eu não posso mais usar Essa música Então o que que eu pensei? Eu vou ter que fazer As minhas músicas Sobre caças Foi aí que surgiu o MC Rose Então o MC Rose É nada mais nada menos Que uma maneira minha De poder sonorizar Meus outros vídeos Com as minhas próprias músicas E aí me gera Até mais engajamento Porque eu posso pôr as músicas Lá no Spotify Enfim ó O cara é um gênio Caralho Cara, não tão falando Que dele vlog não rende mais Mas você tá em alta né Conduz aí Sabe rapaziada Começando mais um pode pá Certo? Vim aqui pra dar uma força Pra esse menino Que tá começando aí Aí vai fechar na nuca Mano, isso aqui É tudo calculado Cara Eu sou magnético Você vê que é amador Bateria tá pra acabar Tá mesmo Só pra ele aparecer na thumb Faz a thumb Aí já era Dez milhão de vinho Olha lá o igão Tomando um sorvetinho De cebola Tá bom? Você não gosta não? Eu tentei tomar Uma vitamina de abacate Não tinha Os caras tá rindo de mim Aí eu vi dois abacate lá Se tem eu peço Como é que foi o seu dia? Perdei de manhã Fui pra academia Puta de merda Você tem uma academia O seu arrombado Inclusive sua academia Tá nesse vídeo Eu divulgo sua academia Você não Mas isso é o que tem de vídeo Isso é o que tem de gente A parte da academia Vai tá cheia de barulho De vaia A galera vai entender Agora o porquê Ó e pra quem pergunta Onde eu guardo Onde o Júlio guarda Os tênis dele Mano tem um closet aqui Que é praticamente só tênis Olha lá Tênis, 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 tênis Eu vou finalizar com coisa boa Que é tênis Do que hoje Tem recebidos do Hélio Personal Shopper Pra quem não tá ligado Toda essa coleção que eu tenho Veio do Hélio O Hélio é foda Ele é o maior personal shopper do mundo Então você que quiser Um tênis de qualidade Eu vou pôr O arroba dele aparecendo na tela Hélio, personal shopper Fala com esse cara Ele trabalha lá em Portugal Ele manda aqui no Brasil Pra vocês Já que é recebidos Queria agradecer o Fred Veio aqui em casa No fim de semana passada Me deu uma camisa do Magnus Pra entrar na minha coleção Porque eu ainda não tinha Tamo junto E antes de eu mostrar os tênis do Hélio Eu comprei um negócio No Mercado Livre Mano Pera aí Você tá preparado, irmão? Não, mano Você não tem noção Do que tem aqui na minha irmã, mano Não, eu vou contar Eu vou fechar o vídeo com a relíquia Tenta adivinhar o que é Não, esse aqui é Tênis futurístico Sensacional Essa combinação de cor aqui Eu paguei um pau, mano Tem um detalhe aqui, ó Isso aqui é do caralho Também tem esse Que eu paguei muito pau, mano Olha isso aqui do caralho Tem uns detalhinhos de cobra Muito foda, mano Só pela caixa você fala Esse tênis é foda Esse aqui também tem uma caixa da hora, ó Aqui A caixa parece que é invertida, ó Esse aqui é muito louco Sempre tem um tênis Que você dá prioridade pra ele Tipo É um básico muito foda, né? Puta que pariu O botão desse aqui no pé Você já tá lindo, mano Pode ser eu Você vai ficar lindo com esse aqui no pé Tem o Air Max Air Max coloridaço Eu adoro tênis colorido Porque eu tenho mania de usar roupa toda preta Parece que eu tô indo pro velório todo dia E aí o tênis se destaca Puta que pariu Esse é demais, mano Esse aqui é uma marca que eu não conheci, ó Giuseppe Zanotti Olha que do caralho Muito foda, mano Mas muito foda Muito foda pra caralho Ele não tem como não falar palavrão, mano É foda Também tem o clássico, né, mano? Nike chocão O Nike chocão Com os detalhes Eu acho que é laranja Mas vamos falar que é amarelo Que se foda E também tem esse Jordan aqui, ó Que ele é todo brilhantão Sei lá Não dá pra explicar Só sei que eu tô apaixonado, mano E ele Até dentro ele tem detalhe, ó Olha lá Fear E pra fechar Lembra que eu falei Que tem algo nostálgico aqui, né? Puta, mas é muito nostálgico Desde a minha infância Eu vi os caras Eu falava Caralho Você tá logo com uma dessa, cuzão Qualquer ideia E eu não tinha dinheiro Aí essa semana A gente conversando Sobre chuteira Você já deve ter entendido agora Falei chuteira Você já entendeu Conversando sobre chuteira E tal Os caras Puta, total novembro Eu falei, mano Eu vou comprar um total noventa Pra eu gravar meus vídeos Sempre de total noventa Aí eu entrei no Mercado Livre Achei uma total noventa Valorzinho bom Falei, mano Deve tá estragada Não tava Olha isso Você tá vendo bem isso? Você lembra desse noventa aqui? A chuteira tá maravilhosa Olha aqui, ó A sola Tá um pouquinho gasta aqui no canto Mas de resto Perfeita, viado Não tem um fio solto Tem sim Só um Mas tá de boa Eu passo a tesoura Dentro Tá da hora também Palmilha original Noventão zero baixa Mano Meu tamanho De society Que realmente eu vou usar Ainda vai dar pra fazer conteúdo pra caralho Com ela, mano Nostalgia pura, mano E assim a gente finaliza o vídeo Com uma total noventa Em minhas mãos Se não tiver meio milhão de like Com uma total noventa na mão O que eu preciso fazer Pra conquistar o seu like, né? Às vezes o problema não sou eu, tá? Fica com essa aí Quero ver se Você não vai deixar o like, né? Total noventa, malandro Isso é louco